A CIDADE COM VIDA A VIVIR De mãos dadas com a educação O planeta é a nossa missão A CIDADE une as pessoas Na praça, mercado e jardim Amigos e tantas coisas boas A minha cidade é assim Quem diz e te gosta de ficar Pra aprender, conhecer e provar Mãos abertas que o mundo sauda Cada dedo tem a sua cor Cada uma das cores ajuda A fazermos um mundo melhor A CIDADE é um livro de histórias Com aventuras para oferecer Entre grandes conquistas e glórias O futuro és tu que vais querer A CIDADE tem a alegria De acolher todos sem distinção Vamos fazer desta malunia Um hino de paz e educação Mãos abertas que o mundo sauda Cada dedo tem a sua cor Cada uma das cores ajuda A fazermos um mundo melhor Esta cidade convida a crescer Aqui podemos conviver com alegria Neste lugar aprendemos a ser e a fazer Parte de um mundo melhor Vamos fazer desta malunia Um hino de paz e educação Mãos abertas que o mundo sauda Cada dedo tem a sua cor Cada uma das cores ajuda A fazermos um mundo melhor Mãos abertas que o mundo sauda 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 Mãos abertas que o mundo sauda